Gente, não tem cabimento. Eu não sei, eu tô desanimada, não sei, não sei, mas a gente vai resolver isso. Eu não ia fazer esse vídeo, sinceramente eu achei que era um vídeo que ia demorar, mas estamos aqui. Hoje vamos fazer um vídeo de glow up, eu vou dar uma transformação do lixo ao luxo. Eu preciso, eu vou fazer o cabelo, não sei o que aconteceu, mas o meu cabelo não tá bom, mas acho que é porque eu tô fazendo exercício físico. Inclusive, se não saiu esse vídeo aqui no canal, vai sair. Então, é aquela coisa, né? A gente soa e eu acho que meu cabelo ficou oleoso, porque eu fiz exercício físico mais cedo. Então, eu vou começar tomando um banho, que é super necessário. Vou tomar um banho e aí depois do banho eu vou me arrumar com vocês e vou fazer tudo. Eu vou usar aqui o fato de eu estar gravando pra me obrigar a me arrumar, porque aí eu tenho certeza que me arrumando e me aquecendo é questão de tempo até eu me animar, já que eu tenho que fazer vídeo pra sair no canal principal 6 horas da tarde. Peraí que tá fazendo muito barulho. E também eu preciso fazer vídeo pro TikTok, eu quero, tenho várias ideias, eu tenho uma lista inteira, sério, não é brincadeira, eu vou mostrar pra vocês, peraí, porque eu não sei se a iluminação tá boa, mas peraí. Gente, olha isso aqui, peraí, aqui ó. Olha isso, tudo isso aqui é ideia pra vídeo que eu preciso fazer. E aí não tem jeito, né? Tipo assim, não tem como fugir, aqui tá dando muito eco, mas não tem como fugir. Tipo, realmente não tem como fugir. É de se arrumar, sabe? Tá desanimada? Bora se arrumar, que aí é quase impossível. Vou mostrar pra vocês como melhora aí o astral na prática, porque eu tô precisando. Mas vamos lá. Então, eu vou tomar banho agora e já volto. Bom, pessoal, tomei um banho. Sinceramente, a minha disposição voltou, sei lá, 70%, sério. Pensei que eu ia morrer de desânimo. Um banho faz milagre, mas também tomei aquele banho, sabe? Lavei o cabelo. Agora eu vou escovar os dentes. Agora a gente vai lá pro quarto e eu vou me arrumar. Não, na verdade não, eu vou me maquiar. E aí o cabelo, pessoal, eu só vou pentear ele. Porque eu tô secando ele com a escova secadora, que não é secadora, sabe? E aí eu tô querendo parar de secar o cabelo com a escova secadora com o cabelo molhado. Porque ele resseca mais o cabelo, sabe? É quase como se você estivesse fazendo uma chapinha com o cabelo molhado. Então o ideal é deixar ele secar, fica praticamente seco pra vir. Então eu vou gravar com o cabelo molhado mesmo. Não é uma coisa que me incomode. Espero que também não incomode vocês na hora de vocês verem os meus vídeos. E aí eu vou pra maquiagem também, que eu vou fazer uma maquiagem mais básica. Se vocês repararem, a minha pele, ela não voltou 100%. Essa aqui tá quase sumindo. Ela tava enorme, igual a pinta da Sabrina Sato. Então não tinha como. E a espia tá praticamente sumida. E aqui deu uma outra, tá vendo? Eu não estourei ela, eu tô esperando ela sumir sozinha. E tem algumas marcas. Como eu falei pra vocês, eu tô usando o Creasing Oil. Mas tô tentando usar uma vez só por dia, quando eu retiro a maquiagem. E quando eu não retiro a maquiagem, eu uso... Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Pela manhã eu tô usando isso aqui. Que basicamente é água micelar. E aí você aperta aqui, ele vira espuma. Eu uso essa espuma pra lavar o rosto. Pra não lavar o rosto como sabonete, sabe? E agora vamos lá pra maquiagem. Bom, pessoal, tô aqui no meu quarto, né? Eu não sei se tá com muito eco. Ainda não tem móvel o suficiente. Na verdade tem. Só que, tipo, aqui tá a cama. Tô sentada só na parte de baixo do box. Porque o colchão tá na sala. Enfim, né? Me adaptando. E aí eu fico onde eu me sinto mais confortável à noite. Que é onde tem a televisão. Que normalmente eu coloco um filme. Normalmente filme da Marvel. É lá. É Doutor Estranho 2. Guardião da Galáxia 1. Que atualmente é o meu favorito. Teve uma época que eu tava viciada no Guardião da Galáxia 2. Agora eu não paro de assistir o 1. Eu gosto muito de assistir também filmes onde envolve o Capitão América. Porque ele é muito esforçado. E eu já falei isso no meu canal principal. Aqui, se você é novo, provavelmente você nunca escutou eu falar. Ah, mas eu uso filmes da Marvel pra me motivar. Sabe vídeos motivacionais? Eu gosto. Ah, mas são super-heróis. São. Mas se você ver a atitude deles sem os poderes. Pra mim eles são tão super-heróis quanto. O esforço, sabe? Tipo, é tudo uma coisa que me motiva muito. Eu não sei porquê. E assim, já faz uma cota com os vocês, sabe? Então, eu vou assistindo e trabalhando. E eu gosto de ver, eu gosto de ver eles trabalhando, se esforçando, sabe? Tipo, um também que é ótimo pra exemplificar isso que eu tô falando pra vocês. É o Homem-Formiga e a Vespa. Que é o segundo. Que aí, aquele personagem que faz o Homem-Formiga, ele tá, tipo, preso, né? Tipo, prisão domiciliar. E aí, ele fica em casa. Aí mostra ele jogando o tempo pra fora, sabe? Tipo, assim, sabe ele jogando o tempo fora? Tipo, não tem nada pra ele fazer. Ele só tem que ficar dentro de casa. A filha dele não tava lá. E aí, tipo, ele fazendo um monte de coisa. Sabe? Então, tipo, é mais ou menos essa vibe que me motiva. Não, nunca vi alguém falar que usa os filmes, assim, da Marvel pra motivar. Mas pra mim acontece muito. Mas não só da Marvel. Tem outros filmes também que me motivam muito. Que é Chamas da Vingança. Que é com a Dakota pequena. Que ela é sequestrada. Eu gosto muito da postura daquele cara. Você vê, assim, que, tipo, ele não tá querendo viver. Mas mesmo assim, ele tá ali, sabe? Firme, forte. Ele vacila um pouco. Mas, assim, não perde o objetivo, sabe? Outro também que eu gosto, que não é da Marvel, gente. Eu gosto de Matilda. Matilda tinha todas as razões possíveis, né? Pra, sei lá, pra deixar a Petra cair. Pra ser mais do mesmo. Ela tinha maus exemplos dentro da própria casa dela. E isso não fez absolutamente nenhuma diferença pra ela. Porque ela fez as escolhas dela diferentes dos pais, sabe? Que eu gosto bastante. Outro filme também que eu gosto, gente. Que me motiva muito. Eu acho que é Mojis. Por algum tipo aquele filme me motiva. Tem ele na Netflix. Ele não é muito falado, mas eu gosto. Ele é de desenho, né? E eu acho muito legal. E é isso. Tem Torre Negra. Que o cara é... Tem um também que é... É... Como que é? O procurador, não é? O protetor. Também o cara é multidisciplinado. Ou seja, todo protagonista. Que a pessoa é esforçada. Que a pessoa é disciplinada. Que a pessoa é mais do que a média. Eu gosto. E é isso. Aqui, ó. Eu fiz a pele. Tá vendo? Dei uma minimizada. Aqui eu vou selar. Embaixo dos olhos. Pra não acumular. E eu também vou passar na parte aqui em cima dos olhos. Passar aqui no queixo. E aí eu vou passar aqui no centro da testa. Aí, eu não estava usando. Não sei por quê. Não, não sei. Eu me maquiava no escuro. É. Eu me maquiava em casa. E por algum motivo eu nunca tive necessidade de passar contorno. Sabe? Assim, não sei dizer pra vocês porquê. Mas, sei lá. Pra mim ficava bonito. Só o corretivo e o blush. Parece que é ele que trazia... Ele que trazia a cor, sabe? E agora que... Eu não sei se é porquê. Eu também estou me maquiando de frente à janela, sabe? Talvez seja por isso. Eu, sei lá. Sinto necessidade de fazer um pré-contorno, digamos assim. E depois vim aqui, ó. E vim me deixando corada. Como eu falei pra vocês, não vai ser uma maquiagem muito elaborada. É só uma maquiagem pra animar. Só uma maquiagem pra, tipo, sair da cama e vai fazer alguma coisa da sua vida. Uau, ficou assim a maquiagem. O vídeo... É um vídeo bem realzão. Eu não queria me montar hoje porque... Hoje, basicamente, eu vou fazer vídeos voltados pra produção, sabe? E aí, quando eu gosto de gravar, eu faço uma baita maquiagem. E aí, eu só narro a introdução desses vídeos. Ou, às vezes, todo o vídeo, enfim, arrumado. Então, é isso. Eu vou deixar o meu cabelo secar. Então, vou finalizar o vídeo assim. Meu cabelo tá crescendo muito rápido. Eu tô impressionada. Eu retoquei a raiz. Vai sair vídeo aqui mostrando e retocando a raiz. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu posso trazer mais vídeos nesse estilo. Eu consumo muito conteúdo de motivação. De, enfim, de como ser uma pessoa melhor, sabe? Basicamente. Porque eu acho que a gente precisa ser pessoas melhores. Eu tenho minhas questões pra tentar ser uma pessoa melhor. Vocês têm a de vocês. Então, eu posso fazer mais vídeos pra ajudar vocês. Que eu acho que motiva, né? Vocês sabem que eu tava lá derrotada no colchão. E agora eu tô aqui, ó. Vigorando. Mas é isso. Se inscreva pra não perder nenhum vídeo. Tem o meu canal principal, que é o Lulis Sanz. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, caso vocês queiram conhecer lá. Lá é mais artístico. Mas aqui eu vou trazer mais o meu dia a dia. E até o próximo vídeo. E aí